Item 11, processo 48.500, 585, 2014 e 67. Reajuste o tarifário anual da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, a partir de 30 de junho de 2014. Decreto relator, doutor José de Rosa. A CER Missões atende a cerca de 25 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 34 milhões. E no processo tarifário de 2013, na revisão ordinária, as tarifas das remissões foram, em média, reposicionadas em 6,41 pontos percentuais a partir de 30 de junho de 2013, e sendo 8,28 referente ao reposicionamento do tarifário econômico em menos 1,87 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme com os da resolução homologatória 1618. E por meio de carta, de maio de 2014, a empresa encaminhou o anel proposta de reajuste tarifário anual médio de 10,28 a ser aplicada das suas tarifas a partir de 30 de junho de 2014, sendo 10,76 relativo ao cálculo econômico e menos 1,48 referente aos componentes financeiros. E mediante a nota técnico do milímetro 212, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual das remissões. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. E, de acordo com a SRE, o IRT, a partir de 30 de junho, será de 7,78, dos quais 8,37 corresponde ao cálculo econômico e menos 1,59 os componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da condicionária será de 9,96 pontos percentuais, conforme ilustra a tabela. Na alta tensão, é praticamente iguais os dois, o reajuste. Na alta tensão, 9,84 e na baixa tensão, 9,98. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva variação entre a revisão tarifária periódica e o atual reajuste. A participação percentual dos itens de custos de parcelas A e B e a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente financeiro. E aí, a propósito da variação da parcela A, é importante destacar que os custos com compra de energia tiveram aumento de 27,3%, com impacto de 5,25% no IIT de 2014. O que contribuiu para esse resultado foi o preço da energia supridora, também a RGE, que no processo tarifário de 2013, a RGE, o preço de média de aquisição, era de 62,02 reais por megawatt-hora, e sendo esse valor reajustado para 80,67 reais por megawatt-hora, no ano seguinte. E a tabela 3 apresenta a variação da compra de energia, que aí nós tivemos o reajuste do suprimento, que já está um valor bem baixo, por sinal, de 62 reais por megawatt para 80,62 reais. Deve ser um contrato bem antigo. E quanto aos demais custos que compõem a parcela A, chama atenção a variação negativa de 19,2% dos encargos de uso do sistema de distribuição. A variação é essa que leva a uma redução tarifária média de 1,3 pontos percentuais, e tal comportamento resulta na alteração da metodologia de cálculo das tarifas de uso na modalidade de distribuição. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,37, subtraída do fator X de 1,15. E cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 3,67 na composição do ERT da empresa. E aí os gráficos de PITs, nós vamos naquele gráfico que trata da composição de receitas com tributo, que aí o custo da distribuição, nesse caso, específico é de 59%, o custo da energia é 19,6, é um custo bem baixo que eles têm lá, e o ICMS mais o PIS confina em torno da ordem de 13,5 pontos percentuais. E no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representa uma variação das tarifas de 0,59 pontos percentuais, destaca-se primeiro os efeitos financeiros decorrentes da concatenação do custo de energia e o ajuste relativo ao último processo tarifário. E na tabela 4, apresenta os componentes financeiros consideráveis. Então nós tivemos aí um ajuste financeiro da concatenação positiva de 0,68, mas tivemos um ajuste financeiro também no recálculo e ajuste da revisão de menos 84, somado mais as neutralidades, chegaram aí a menos 0,59. E conforme já apontado nesse voto, a Sermissão encaminhou a proposta de reajuste tarifário médio da ordem de 10,28, e a diferença entre esse pleito e o EIT calculado pela NEO de 8,37, reside principalmente no custo considerado no uso do sistema de distribuição, pois a empresa projetou um gasto da ordem de 2,9 milhões de reais, enquanto o valor apurado pela SRE foi de aproximadamente 1,9 milhão de diferença. E aí nós temos aí esse gráfico novamente, comparativo de junho de 2011 a junho de 2014, que nos leva à evolução das tarifas, que é bem menor àquela que seria percebido no caso da tarifa de 2011, fosse simplesmente ajustado pelo IPCA e IGPM. E também é possível observar que a tarifa residencial B1 das Sermissões é 15,6 pontos percentuais, superior à tarifa residencial B1 da tarifa da RGE, que é a sua supridora. E quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras das Sermissões em relação ao período de competência de junho de 2014 a maio de 2015, será de R$ 597.003,99, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos realizados no período de abril de 2013 a maio de 2014. E do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo, com o objetivo de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário na normal das tarifas da cooperativa Sermissões, de 7,78, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,96, sendo 9,84 para os consumidores conectados em alta tensão e 9,98 para os consumidores de baixa tensão. E fixar as tarifas de energia e também as tarifas de uso do sistema de distribuição pela supridora RG. E fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa, e, além de tudo, homologar o valor mensal de R$ 597.003,99, a ser repassado pela Eletrobras a as remissões para fim de custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Programa de Deputura decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa e distribuição geração de energia das missões, ser missões, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 9,96%, sendo 9,84% para os conectados em alta tensão, e 9,98% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e tarifas de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento das ser missões pela RGE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa e homologar o valor mensal de R$ 597.003,00 a ser repassado pela Eletrobras a ser missões para fins de custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. Próximo.